Música Bem, nós estamos completando 15 anos, o nosso jubileu é agora em dezembro e desses 15 anos nós acumulamos bastante experiência na área de educação, saúde e lazer e na área de saúde nós atuamos diretamente na saúde popular dando assistência primária à saúde e às pessoas principalmente da classe C e D Temos atualmente no cartão de todos 1 milhão e 700 mil famílias filiadas ativas e estamos com 140 unidades em várias cidades brasileiras É uma honra estar recebendo essa premiação e estar junto com tantas pessoas importantes e que mudam o Brasil E é também um prazer estar aqui dividindo essa experiência com vários outros empresários também destaca em suas respectivas áreas e com isso nós queremos também dizer que esse ano que está terminando, esse ano de 2016 foi um ano que colocou à prova vários empresários e os que estão aqui são aqueles da sua grande maioria vitoriosos Estamos nos preparando para um 2007 melhor ainda, se Deus quiser Boa noite a todos Agradeço ao PANSEC pela homenagem ao cartão de todos Nós estamos há 15 anos no mercado Atuamos na área de saúde popular, educação e lazer Temos atualmente 140 franquias no Brasil E atendemos a filiar, somos 1,7 milhão de famílias Quero aqui também parabenizar os demais homenageados E tenho certeza de que esse grupo aqui está sendo homenageado É um grupo que acredita no Brasil E está na contramão da crise, ou seja, remando e vencendo a crise Meus parabéns a todos vocês, obrigado Obrigado Obrigado.